Olá pessoal, hoje é domingo, portanto é dia de pergunta e hoje aqui num evento onde eu estou, que estou num evento chamado LaunchCon, vou-vos mostrar um bocadinho. Bom, espero bem que tenham visto um pouco, ok? O LaunchCon é um evento produzido pela equipa do Jeff Walker e basicamente o que apresentamos são técnicas avançadas, são apresentadas técnicas avançadas para lançamentos e ao nível estratégico e mesmo táticas que as pessoas podem aprender e implementar se já têm algum determinado vídeo. Portanto, tem sido, tem sido muito, muito curioso. E uma das questões que, uma das questões que me colocaram foi, uma pessoa que me colocou foi, se cada vez que fizesse algo para, se fizesse algo para a audiência do ponto de vista de venda, se bastava falar com os pontos em, normalmente dizemos alto plano, ou seja, dizemos os tópicos e se falamos assim. E o que eu lhe respondi foi, não, deve ter o maior número de script. Aliás, eu falei sobre script num vídeo aqui, vocês podem ver e o script é fundamental, porque vocês querem-se assegurar que quando estão a fazer um determinado, a mostrar um determinado produto, um determinado serviço, seja o que for que vocês estão a entregar a um prospecto, portanto, a um potencial cliente, vocês querem ter a certeza, palavra por palavra, o que é que vão dizer. E isso é mesmo, mesmo muito importante. Portanto, se vocês fizerem um script exato daquilo que vocês querem transmitir ao vosso prospecto, vocês vão ter um, peço, desculpa, vão ter um maior impacto. E, portanto, respondendo à questão de que me colocaram, foi aqui uma pessoa aqui, até americana, aqui em LA, que me perguntou se realmente podia fazer assim, de outline, de forma de improvisação e só com tópicos, se realmente podia fazer uma apresentação assim. Eu disse que não, que realmente o ideal é mesmo fazer o scripting, porque quando estamos a improvisar, de repente, há alguns vícios de linguagem, podemos também dizer alguma palavra que não era a palavra correta e assim destruir uma venda. E nós não queremos destruir as vendas, nós queremos vender da forma correta, da forma íntegra e entregar o melhor possível. Mas, para isso, temos que fazer, temos que ter cuidado de fazer esse scripting, ok? Por isso, foi uma pergunta muito rápida, só para responder. É domingo, não se esqueçam, ponham aqui as vossas gestões, porque gostava muito, muito, muito que vocês colocassem, sou louco por questões, para que eu possa utilizar sempre nos próximos domingos, ok? Por isso, espero que tenham um grande, grande dia. Não se esqueçam de subscrever, cheio de força, cheio de energia e, acima de tudo, com muito Ki. Tchau! Peter Drucker é um guru bastante conhecido da área económica e que fala muitas vezes sobre as empresas, sobre a gestão, sobre o marketing, sobre todos estes temas que são fundamentais para todos nós que somos empreendedores. E a verdade é que... Peter Drucker é um guru bastante conhecido da área económica e, acima de tudo, com muito, 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 Obrigado.